A música, uma das mais executadas na Rádio Convenção de Tu, a M670. Estou falando deles, Rafael e Adriel! Os homens de Conchal, de Conchal para o Brasil! Não tem um peão que pare no lobo desse cavalo Desafia campeão, pula mais que touro bravo Sempre quando abre o brete, sai que nem um furacão Logo no primeiro pulo, o peão já veja o chão Não tem um peão que pare no lobo desse cavalo Desafia campeão, pula mais que touro bravo Sempre quando abre o brete, sai que nem um furacão Logo no primeiro pulo, o peão já veja o chão Ele pula rinchando, babando e rodando No lombo da fera, não tem quem aguenta Levanta a poeira com a pata traseira E no meio da arena, o peão se arrebenta Num pulo o peão já cai E no trote ele sai Pois mais um peão no chão É o cavalo campeão É o cavalo campeão Não tem um peão que pare no lobo desse cavalo Desafia campeão, pula mais que touro bravo Sempre quando abre o brete, sai que nem um furacão Logo no primeiro pulo, o peão já veja o chão Ele pula rinchando, babando e rodando No lombo da fera, não tem quem aguenta Levanta a poeira com a pata traseira E no meio da arena, o peão se arrebenta Num pulo o peão já cai E no trote ele sai Pois mais um peão no chão É o cavalo campeão Num pulo o peão já cai E no trote ele sai Pois mais um peão no chão É o cavalo campeão É o cavalo campeão É o cavalo campeão Ô trem que pula, não sei se égua, não sei se é mula Mas que pula, pula Passava de palma, meu povo Ô meu, beleza Que bem, Zeca Tá bom? Você viu, Zeca? Ô Zeca Os homens chegaram quebrando tudo Rafael e Adriel Rapaz, de vermelho que é pra quebrar De vermelho Que satisfação receber vocês aqui